É um prazer estar aqui para fazer a mediação de cerveza. Assim como nós tivemos uma vez pela manhã, duas vezes, né? A doutora Márcia veio para o lugar e a tarde tivemos duas vezes, né? Então, nós estamos com a Glória Graziane e lá em seguida um colega que eu sou de da SEMA, que é o Ladisla. Então, o cadáver vai ter uma hora para a sua disposição e depois a gente vai fazer um intervalo e volta com muitas considerações aqui da pedágio. Eu vou passar agora para a professora que vai se apresentar e vai iniciar a sua fala. Boa tarde a todos, grande maioria a todas, né? Nós estamos com a audiência hoje com eles. Vou aguardar o nosso colega fazer a projeção aqui, enquanto isso eu vou apresentar. Eu sou da Glória Graziane Bacini, eu trabalho na Secretaria de Educação do Estado e também faço parte da equipe pedagógica do curso de atendimento profissionais especializado da UFT para professores que trabalham com atendimento profissionais especializado com ênfase na educação infantil. Então, a gente está trabalhando com pesquisas nessa área. profissionais especializada. Enquanto a gente consegue a projeção, para eu entender um pouco aqui, vocês todos são professores? A gente sabe que está falando a mesma linguagem, né? Para falar sobre tecnologia assistiva. Alguém que já ouviu falar, tem algum entendimento, alguma alguma noção que seria tecnologia assistiva? Diga. Pode falar. Ah, que bacana, muito bem. Parabéns. Então já tem alguém que pode me ajudar também, sobre tecnologia assistiva. A gente conseguiu a projeção? E... Agora é bem difícil falar daqui, né? Para levantar. Peste. Peste, 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 peste. A frente, não. Ihhh, facilita. A vida tá aqui. Então, a gente vai falar um pouco sobre tecnologias assistivas. Mas, para que a gente chegue nesse aspecto? Para que serve essa tecnologia assistiva? Como é que já pode me ajudar? A gente precisa entender que a gente está com um público de educação infantil. Então, para que serve essa tecnologia assistiva? Qual é a funcionalidade dela na vida das nossas crianças? Pode passar? Então, a gente está trazendo conceitos, né? O que que é esse termo? O termo de recursos de tecnologia assistiva, TA, existe desde 1988 no Brasil. Porém, foi a partir de 2006 que seu uso se popularizou em escolas brasileiras. E aí, quando a gente fala tecnologia assistiva, o que que vem na mente? Quem não estudou? O que que é tecnologia assistiva? O que vocês acham que seria? Oi? Pode falar. Oi? Pode falar. Ah, já pensou na televisão. E, o que mais? Quem que pode me ajudar? Vou dar um exemplo aqui. O que poderia ser essa tecnologia assistiva? A pessoa acha que esse bobo não almoçou, não? Já estão dormindo. Bora acordar. O que que seria? O que que seria um recurso de tecnologia assistiva para vocês? A tecnologia assistiva é definida na lei brasileira de inclusão enquanto produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Visando o que? A autonomia, a independência, a qualidade de vida e a inclusão social. Então, o objetivo maior da gente ter hoje esses recursos é justamente para que a gente possa dar subsídio para a pessoa com deficiência ou não. Porque esses recursos não são utilizados somente por pessoa com deficiência. Ele pode ser utilizado por qualquer pessoa. Mas, para a pessoa com deficiência, ele pode virar para promover a autonomia, independência, qualidade de vida e aí ele está melhor incluído no processo educacional. Então, para pesquisar, selecionar, produzir tecnologias assistivas, seja de baixo, médio ou alto, custo ou complexidade, na educação infantil é necessário responder-nos algumas perguntas. Como que as crianças aprendem? Como aquela criança com deficiência ou autismo aprende? Qual a sua dinâmica cerebral? Qual a porta de entrada do seu cérebro? Como essa tecnologia assistiva pode proporcionar situações de aprendizagem e estimulação precoce? Então, não adianta a gente só pensar no recurso, no equipamento, na tecnologia, mas a gente não saber como a gente vai melhor aplicar esse recurso. Como que essa criança, no caso a gente está falando aqui de crianças da educação infantil, como que essas crianças vão ser melhor assistidas? Quais as estratégias nós, professores, poderemos utilizar para poder fazer um bom curso desses recursos? Pode passar. Então, para a gente responder àqueles questionamentos, a gente precisa, antes de tudo, partir do princípio de diversidade e diferença, e não da deficiência ou do transtorno. Por exemplo, aqui estamos todos, temos mulheres e homens. Somos todos iguais? Somos o quê? Diferentes. Mas somos iguais quando, podemos dizer, somos humanos, somos professores, estamos aqui para um propósito, não é? Então, quando a gente fala, quando a gente pensa, parte do princípio de que nós também convivemos com uma sociedade diversa e diferente, a gente consegue entender melhor o porquê da tecnologia assistiva e da questão da especificidade, da individualidade, do porquê ela precisa ser melhor aplicada. Pode passar. Vocês conseguem, vocês aí do fundo, conseguem visualizar essa imagem? Ou quer apagar a luz mais um pouco? O que vocês me dizem dela? Quando a gente falou da questão da diversidade e diferença? Qual? Qual? Justamente. Mas a caixinha tem que estar aí, que é para todo mundo caber daquele jeito. Tem condição? Quem vai caber nessa caixinha? Só os círculos. E os outros? Vão ficar? Vão ficar? Do processo. Vão ficar de fora do processo. E lá na escola a gente tem isso? Sim. Muito. É o que mais temos. Então, o que? A gente está tentando só trazer uma ilustração para a gente refletir sobre o que a gente vivencia diretamente na sala de aula. Porque não tem como, por exemplo, nós aqui, às vezes, por exemplo, vocês devem estar cansados, vocês vieram da cidade de vocês, estão fora de casa e tudo. E aí eu queria que vocês aprendam, todos aprendam da mesma maneira. Tem como? Alguns de vocês estão mais despertos, outros estão mais quietinhos, alguns já devem estar cansados. É, calma, não é hoje em dia que está feio. Mas, a gente não pode querer colocar todos no mesmo parâmetro. A gente tem que olhar, por isso que a gente preza pela educação inclusiva, é justamente nesse sentido. A gente respeitar as diferenças e tentar promover a inclusão. Pode passar. Então, a gente parte desse princípio, rever os paradigmas. De onde? Todos somos iguais para diferença e diversidade. E de nem todos podem aprender para todos podem aprender. Alguém que já ouviu falar, não, esse menino, ele não aprende. Não foi? Esse daqui não tem jeito de aprender. Há uma criança autista, ela aprende? Uma criança com deficiência múltipla, ela aprende? Aprende. Então, por isso que a gente tem que entender como essa criança aprende. Para que a gente possa melhor traçar as estratégias, melhor utilizar os recursos de tecnologia, as metodologias, as estratégias pedagógicas, os equipamentos. Pode passar. Alguém que já viu essa imagem ou já teve um pouquinho de conhecimento a respeito das funções dos hemisférios do nosso cérebro? Ninguém? Eu não vou ler tudo para vocês, o material depois vai ser disponibilizado para vocês, mas, por exemplo, é importante a gente entender como funciona o nosso mapa mental, como a gente funciona, para que a gente possa entender melhor como a gente também aprende. Então, por exemplo, se eu peço, se a criança está desenvolvendo, por exemplo, o lado esquerdo, do hemisfério esquerdo do cérebro, é o lado racional, lógico e matemático. O direito intuitivo, criativo e artístico. Quem aqui gosta de criar? Quem aqui gosta de aprender? Vamos supor, você está na sala de aula. Tem gente aqui que eu estou falando e está com o olho fechado e está só me ouvindo, porque é auditivo. Tem alguns aqui que precisam escrever, que tem uma aprendizagem sistêmica, né? Tem alguns aqui que não precisam, pode ficar só ali tentando, que são as pessoas audiovisuais. Ela vai ouvir e ver para poder melhor compreender o que eu estou falando. Você é visual. Pois é, então tem gente aqui que também aprende dessa maneira. Então, imagina como é que as nossas crianças aprendem. Por isso que a gente precisa entender um pouco sobre como as crianças aprendem, como a gente aprende, para a gente poder entender como aplicar os processos, os recursos de tecnologia. Pode passar. Então, por que temos a certeza de que todas as crianças podem aprender? Ou vocês não têm essa certeza? Todos aqui conseguem aprender? Sim, só que cada um de um jeito. Seu certo, seu mapa mental funciona de uma maneira. O meu funciona de outra. Às vezes a gente senta junto. Olha, a gente tem algumas semelhanças. Outras não. Por que? Porque depende de como é o nosso processamento cerebral. Então, como a gente aprende? Pode passar. Então, partindo da teoria das inteligências múltiplas, a gente tem... Aqui nós estamos com oito, mas são nove. Nove tipos de inteligência. Quem já ouviu falar sobre inteligências múltiplas? Elas só servem para as pessoas com deficiência? Não. Para a gente também serve. E a partir do momento que a gente se coloca dessa maneira, a gente começa a entender. Olha, eu consigo aprender dessa forma. Então, para eu me relacionar com outro, é melhor dessa maneira. Quando eu consigo... Por exemplo, quem aqui gosta de estudar ouvindo música? Eu tenho uma irmã que ela estuda ouvindo música. Eu não consigo. Entende? Agora, eu gosto de estudar escrevendo à mão. Eu gosto de escrever no caderno. Então, eu começo o meu processo criativo. E aí, minha mãe fala de música. Esse caderno tem computador? Não. Eu pego caderno, caneta e começo a escrever à mão, porque eu vou ativar áreas do meu cérebro que me ajudam a melhor aprender e memorizar o que eu estou estudando. Então, a gente tem os tipos de inteligência. Sinestésico-corporal, lógico-matemática, linguística, intrapessoal, interpessoal, naturalista, espacial e musical. Por exemplo, às vezes a gente não é só um e outro, não. A gente pode ter todos. Mas algumas áreas do nosso cérebro estão mais estimuladas e outras não. Então, por isso que a gente parte do princípio de que todos aprendem. Por quê? Porque dependendo da forma como a gente é estimulado, a gente consegue aprender. Por exemplo, quem aqui gosta de ser ou aprenderia de uma maneira física, bruta? A grande maioria das pessoas fariam o quê? Se isolariam, pecuariam. Então, quando a gente fala, por exemplo, na educação infantil, com criança, geralmente é o quê que a gente prevê? Como a gente vai ensinar a criança? Como que a gente faz? Lúdica, brincadeiras. Por que não é? Por exemplo, a gente pega essa parte da alfabetização. Então, de 0 a 6 anos. Criança. Como que criança gosta de aprender? Com amor, com carinho, com a brincadeira. Mas, todas as crianças gostam de ser tocadas? Todas as crianças conseguem ouvir, por exemplo, a minha fala aqui no microfone? Uma facilidade? Todas as crianças enxergam? Também. Então, por isso que a gente não pode dizer que todos somos iguais. Mas, a gente precisa entender que a gente precisa respeitar as diferenças para que a gente possa promover um aprendizado de qualidade. Pode passar. Então, aqui, eu estou trazendo para vocês alguns estilos de aprendizagem. Para a gente poder adorar os mapas mentais. A gente, no curso do curso AERE, a gente orienta os nossos cursistas a buscarem trabalhar nisso com as crianças, para saber como é que eles aprendem. Então, a gente faz o exercício com eles. A gente faz com a gente e os nossos colegas e faz com as crianças. E aí, quando a gente começa a entender, olha, então é assim que eu aprendo. Eles começam a entender, então, dessa maneira eu preciso selecionar um material diferente. E aí, é por isso que a gente está trazendo para vocês hoje essa abordagem. Por exemplo, na aprendizagem audiovisual. A colega aqui falou que ela é visual. Então, por exemplo, na aprendizagem audiovisual, são os sujeitos que aprendem e apreendem o objeto de conhecimento a partir de estímulos visuais. Por exemplo, eu estou aqui em cima, eu pedi licença ali para sair da vez e vir para cá. Alguns de vocês não tem problema, está aqui. Mas, para outros, precisa me ver aqui na frente, não é? Alguns estão só me ouvindo. Aquele pessoal ali do fundinho ali, olha, acho que estão dormindo. Mas, não me ouvindo. Então, precisa de estímulos visuais, sonoros, uso de imagem, fotos, desenhos articulados, a música, sons e evoluções computadorizadas. Essa dinâmica atua nos esquemas mentais desse estilo de aprendizagem. Esses sujeitos apresentam dificuldades em aprender com materiais estritamente restritos e atividades motoras. Aí, por exemplo, vocês colocam uma criança que tem um estilo de aprendizagem audiovisual. somente para ela fazer pó. Ela vai conseguir? Ela pode até conseguir, porque se for na pressão, acaba aprendendo. Mas, a melhor forma de desenvolver as habilidades dela seria como? Que tipo de recurso poderia trazer para essa criança que tem um estilo de aprendizagem audiovisual aprender? Vídeos e a geração do TikTok. Não é? Então, tem muitas crianças, ao mesmo tempo, que também estão aprendendo. Elas estão criando. Porque, por exemplo, nos recursos midiáticos, essas crianças fazem vídeos. Aí, você olha assim, gente, como é que ela aprendeu isso? Pequenininho, não é? No tablet, no celular, já vai com o dedinho ali e tal, tal, tal. Porque são estímulos. Estímulos visuais, estímulos auditivos. E ela consegue assimilar rapidamente aquilo ali. Às vezes, ela nem conseguiu ainda desenvolver o processo de alfabetização e letramento adequado. Mas, ela já sabe como fazer na tela. Né? A grande maioria, hoje, das crianças, salvo engano, já estão tudo mexendo no celular direitinho. Então, por exemplo, esse estilo de aprendizagem audiovisual, ela tem uma predominância em jovens com deficiência intelectual e síndrome de Down. Então, quando a gente compreende que há síndrome de Down é predominância, não quer dizer que todos serão assim. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno com síndrome de Down, como é que eu tenho que buscar recursos e tecnologias assistidas para ele? Audiovisual. Então, seria trazendo recursos, por exemplo, com imagens, vídeos, criando processos com eles. Por exemplo, a construção de... a edição de vídeos na plataforma, aqueles aplicativos que tem para as crianças. Quem já brincou aqui nesses aplicativos que tem para... eu gosto do batalho. Quem gosta de que tipo de aplicativo? Aquele que tem de feixe. Não tem? Das frutinhas ou das... aquilo ali também das cores. Mas, eu preciso ter a funcionalidade daquele aplicativo. Ele é um recurso de tecnologia assistida, de média complexidade. Mas, como eu vou trazer para o chão da sala? Para essa criança aprender. Ah não, só dou o tablet, ele vai lá e aprende. Não é assim. Qual é a intenção, a intenção pedagógica desse aplicativo? Então, assim que a gente vai aprendendo como eles aprendem, a gente pode melhor aplicar esses recursos. Pode passar, por favor. Em relação ainda ao estilo audiovisual, por exemplo, os estudos do campo da neurociência indicam que, na surdez, apesar do comprometimento da audição, a comunidade surda tem senso estético e facilidade de aprender com referência visual e em cores. Por quê? Porque ele está com um comprometimento sensorial, que é a audição. Mas, ele tem a visão estimulada. Alguém que sabe livros? Livros de sinais? Tá? Tem alguém aqui com deficiência visual? Ninguém? Ah, é muito bem. Então, a gente precisa começar a entender isso. Por exemplo, ah, mas os meninos, por exemplo, a gente convive com a comunidade surda. Então, eles conseguem aprender, porque a língua de sinais, ela é gestual e visual. Ela está aqui, então, por exemplo. Mas, se tem comprometimento, dois comprometimentos sensoriales. A visão e a audição, que a gente classifica como surda e cegueira. Já ouviram falar, você? Como é que seria para ele aprender? Na surda e cegueira? Ou guatana aí? O braile também usa, que é a leitura pátio. A síndrome de Down. Também é comum que esses estudantes tenham uma devolutiva positiva com imagens, fotos, estímulos sonoros de baixa frequência. Por exemplo, se eu chegasse com o meu tom de voz para vocês aí no fundo, está chegando muito alto, muito agudo. Por exemplo, se eu falasse, eu conseguiria alcançar a cor de vocês? Não. Não, mas como eu não poderia fazer? Esse microfone, ele é o quê? Quem falou? É o que custa? E ele também pode promover o quê? A minha voz está chegando até vocês, lá no fundo, com uma amplitude maior. Agora, deixa eu tirar. Entenderam? Então, a gente precisa otimizar esse recurso para que a gente promova uma aprendizagem. também possibilite uma aprendizagem de qualidade e que alcance as necessidades de cada um. Então, para eu poder falar para vocês, se vocês não estão, se tivesse todo mundo aqui com uma plateia, ou se cega? Como é que vocês iriam me enxergar se eu não me descreviam? Então, a gente faz essa provocativa justamente para vocês entenderem. E da mesma maneira que a gente está aqui fazendo essa dinâmica, eu tentando provocar vocês, as crianças também precisam. Então, a gente precisa também aprender como elas aprendem. Na deficiência intelectual ou associada, também é comum entre estudantes com deficiência intelectual, pois eles têm as imagens como referencial e centro de interesse. Alguém aqui já conviveu ou conviveu com alguma criança com deficiência intelectual? E você sabe como que ela gosta de aprender? Concreto. E aí, e manuseando, e com imagens e cores diferentes. Então, a devolutiva das crianças é que nos ensina como eles se aprendem. Então, a gente precisa entender esse processo. Pode passar, por favor. Por exemplo, essa imagem. Todos do fundo aí conseguem ver? Que imagem é essa? Essa imagem é preta. Quem que está vendo essa imagem? Vocês não estão vendo? Passa a segunda, por favor. Agora eu volto para a primeira. Quem de vocês aqui prefere a imagem 1? Levantei a mão. A imagem 1. E a imagem 2. Então, tem diferença nas imagens? Tem diferença. Mas as áreas do cérebro de vocês foram as mesmas estimuladas. Porém, cada um de vocês, quem preferiu a imagem 1, por exemplo, consegue observar que tem um retângulo no meio das formas? Para vocês, ou para alguns de vocês, isso dá uma sensação de quê? De desorganização. Passa para a segunda, por favor. E aqui? São linhas. O que essa imagem traz para o cérebro de vocês? Organização. Coisa mais receita, tá vendo? A gente escolhendo as imagens. Como que as crianças estariam escolhendo? O que que a gente geralmente faz quando a gente vai trabalhar com crianças? Que ainda é uma prática que a gente precisa cuidar. A gente leva geralmente as coisas prontas, não é? A gente não constrói com as crianças. Então, quando a gente deixa a criança participar desse processo, elas costumam um dado evolutivo de como elas gostam de ser acessadas. Ou como elas aprendem. Pode passar. De novo. A gente sempre vai fazer essa referência ao cérebro. Por quê? Porque eu estou falando para vocês a forma como cada um aprende. Mais um estilo de aprendizagem. Aprendizagem no verbo oral. São sujeitos que aprendem e atreendem o objeto de conhecimento a partir da própria oralização. E que gosta de aprender ou gosta de estudar e precisa ficar falando para poder entrar no cérebro. E se eu colocasse uma música? As crianças são dessa maneira. Então, por exemplo, alguns deles, a gente está lá na sala e vai falando, olha, agora nós vamos trabalhar. A gente, na nossa área, chama isso de antecipação. Sempre a gente vai antecipando o que vai acontecendo. Então, por exemplo, agora eu vou dar um passo para a direita, vou ficar mais ao centro, perto de vocês. E aí, a minha fala vai passando para o meu ouvido e vai internalizando e eu vou construindo o ensinamento cerebral. Então, por exemplo, quem já ouviu falar em DEPAR? Deste de processamento auditivo cerebral. Tem algumas crianças e pessoas que não têm deficiência, mas elas têm esse déficit de processamento auditivo. Aí, às vezes, e é o que mais acontece, é mais fácil a gente rotular. Menino, esse menino não aprende. Menino, esse menino é surdo. Mas por quê? A gente não está sabendo como acessar ou, às vezes, ele não está sabendo nem o que está acontecendo. Para ele, já está tão normal que é uma forma como ele aprende, mas para o outro é que ele está incomodando. Pode passar. Então, por exemplo, a prevalência no estilo de aprendizagem beta-oral, nós temos a deficiência intelectual. E esse estilo de aprendizagem é muito predominante neles. Eles repetem as expressões, fazem eco de fala, que é a ecolalia. Ficam repetindo, repetindo aquela mesma fala para que o cérebro processe aquela informação. Onde é a deficiência visual e cegueira? Por exemplo, na deficiência visual e cegueira, que tem a baixa visão e a cegueira, o canal sensorial comprometido é a visão. Então, quando eu tenho um estilo de aprendizagem verbal, quer dizer que eu preciso estar falando para que o meu cérebro escute e eu faça as construções mentais. Então, se eu estou cega, como se eu estou cega, quais os canais sensoriais que eu irei ativar? A audição e o TAP. Geralmente são os mais estimulados, a audição e o TAP. Então, o que a gente precisa? Se fosse trabalhar recursos de tecnologias assistivas? Olfato. Então, vocês estão começando a me entender. Os canais que essas crianças conseguem aprender, eles já estão te dando essa resposta. Como é que eu poderia escolher recursos de tecnologias assistivas para essas crianças? Para quem é cego? Como eu poderia fazer? Textura, estimulação multissensorial, trabalhar o TAP, trabalhar o olfato, a audição. Então, que tipos de recursos eu poderia trabalhar na escola para essas crianças? Para que eles melhor aprendesse? Vocês não têm esses recursos na escola? Temos. Temos. Lembra que eu falei que nós temos de baixa, média e alta publicidade? A gente não tem. Por exemplo, um caderno é um recurso. Uma caneta. Um pincel coroso é um picante para ajudar quem é uma pessoa com deficiência visual. caso de baixa visão. É... Aqui não vai dar mais... Olha isso aqui. A rampa. Ela é o quê? Ela promove a acessibilidade. É também considerado um recurso de tecnologia assistiva. Porque ela vai promover a acessibilidade para uma pessoa com deficiência física ou mobilidade previsível. Então, por exemplo, uma pessoa que está com comprometimento e virou o joelho. Ela pode estar sobreviscada? Não. Mas a rampa já ajuda. Então, não é só a questão estrutural como nós estamos aqui. Pode passar. Mais uma. A aprendizagem se serve. O que é que a gente falou aqui agora? Quem gosta de escrever? Eu. Então, quem gosta de estudar escrevendo? Ou quem assiste uma palestra, igual no caso aqui, escrevendo? Quem gosta, quem vai para um curso, tem material, por exemplo, digital, mas não quer o digital e faz o quê? Escreve ou imprime. Imprimeu o material, mas vai lá e está escrevendo. Então, se a gente fizer esse exercício com a gente, a gente vai lá e diz, crianças, como que elas aprendem? Se ela tem uma aprendizagem sistêmica, olha lá o que que ela precisa. Precisa da escrita para organizar o objeto de conhecimento, tanto da cópia quanto do próprio registro. Então, por exemplo, quando vocês vieram para cá, o que que vocês fizeram? Vocês fizeram as inscrições, não foi? Vocês fizeram uma olhada digital? Foi digital. Algum material foi disponibilizado para vocês? Sei lá. Tudo no gráfico. Quem que vocês vão fazer com esse gráfico? O colega aqui já imprimiu. Agora, me diz, por exemplo, eu também tenho a Natália que trabalha aqui. E a gente, às vezes, vem por causa da minha filha. Imprimei, porque eu já não aguento mais ficar no computador. Já está doendo minha vista. Deixa eu só fechar. E por quê? Porque eu tenho uma aprendizagem sistêmica. Eu necessito de escrever para que eu melhor assumir o conteúdo. Pode passar. Aí, a gente está trazendo sempre algumas características das pessoas que têm esse estilo de aprendizagem. Por exemplo, no estilo sistêmico, a gente tem também a síndrome de Down. E o T21, que a gente chama hoje, que tem a necessidade do registro e da repetição. É uma estratégia para articular o pensamento. Por exemplo, quem foi estudar para a prova do concurso, como é que memorizou? Escrevendo. Mas tem gente que faz algum tipo de associação para memorizar aquela informação. E, Henrique, como é que você se memoriza? Você, então, também sistêmico e verbo oral. Você foi falando e foi escrevendo para o seu cérebro assimilar. Como que, no caso de uma criança, para a educação infantil, poderia aprender sempre da mesma maneira que você? O tipo de atividade que você faria com ela? Mas, qual o sentido? Por exemplo, uma atividade que você faria em sala de aula? Por exemplo, se faz uma atividade de lateralidade, para a gente ficar para ele, para a gente, para trás, na da esquerda, direita, entendeu? Então, você está ativando áreas do cérebro para trabalhar a noção espacial. Então, a questão da lateralidade. Ele vai envolver que tipo de habilidades? Para ele se deslocar para frente e para trás. Além de ter a parte motora todinha que teve que operar, ele tem que decodificar a informação. Não é isso? Ele tem que ouvir, processar, decodificar e transformar aquilo numa ação. Então, presta atenção. Vamos lá. Vocês estão dormindo. Vamos levantar? Vamos aproveitar esse gancho aqui para a gente aprender na prática. Bora, gente? Pode, professor? Vamos levantar? Vamos levantar? Vamos levantar, minha gente. Cadê a colega que cantou aqui tão bonito? Cantou? Vocês ficaram dormindo quando ela cantou? Pois é. Então, o pessoal que está aqui do meu lado esquerdo vai levantar e vem para o lado direito. Vem para o lado esquerdo. Bora lá. Tranquilo. Vamos levantar, minha mãe. Calma. Ninguém vai mexer nas coisas. Esse pessoal daqui. Agora o pessoal daqui também. Do lado direito, vem para o lado esquerdo. Bora, pessoal, daqui ainda está nas cadeiras Pode sentar, pode sentar nas cadeiras Escolha nas cadeiras Só não deixa nas coisas dos outros colegas Bora levantar O pessoal aqui do meio Vamos dividir aqui da colega de verde Pessoal do meio Desse meu lado esquerdo Vai vir para esse lado aqui do palco E desse meu lado direito Vai lá para trás do palco Do auditório Pode ser Quem quiser, fique à vontade Acho que a gente está precisando de café Para acordar alguém aqui Professor, nós estamos precisando de café Com esse povo Né? Né, Natália? Cadê meu café? Ó, a colega já Você achou aqui Pessoal, quem não levantou o pessoal aqui do meio O que é que foi mesmo? Deu por mim aí? Ah, mas isso serve Presta atenção O que é que a gente falou dos estilos de aprendizagem O pessoal que estava aqui do meu lado esquerdo Que foi para o lado direito Tranquilo? Compreenderam a informação? Foi difícil? E para uma criança Que ainda não sabe a questão de lateralidade Que não sabe os sentidos de direita e esquerda De zero a três anos Como é que está a parte motora? O sistema próseptico Sensorial dele O equilíbrio Ele ainda não está pronto Um bebezinho, como é que ele faz? Eu falo para ele, vamos lá Maria, como é seu nome? Lucimei, se você fosse um ano de idade Eu falo para você, vai para a direita Um ano de idade já está... Já, gente? E como é que eu poderia trabalhar a questão de lateralidade com ele? Como? Ou orientação em mobilidade Ou dando orientação para que ela pudesse ir O pessoal que saiu ali do cantinho da... Daí de cima e veio para cá Ficou difícil descer? Qual a faixa de estarem mais ou menos de vocês aqui? Três anos, né? Uma temporada Agora, prestem atenção Se vocês... Eu falei assim Agora eu vou fazer outra dinâmica O pessoal que está ali no fundo Tranquilo? Então vem aqui todo mundo para frente agora Todos Todo mundo aqui para frente Quem já dançou festa junina? Vamos aproveitar a decoração aqui Quem já dançou festa junina? Eu adoro Aí acordou o povo Tinha que dar uma sacudida em vocês Agora, quem sabe? Bora lá Vou botar a colega aqui Que diz que se despertou Vai puxar o caracol Bora lá Dá a mão para o colega Vamos puxar o caracol Bora, gente Tem um começo aqui Eu vou botar a música aqui Eu vou botar a música aqui Eu vou botar a música aqui Eu acho que é uma coisa que eu falei Bora? Bora, música Bora, galera Ajuda nós Cadê uma festa junina para o esposo? Bora Não, mas vamos trabalhar a imaginação Bora pegar o caminho aqui Olha, enquanto não tem a música A gente vai no meio Bora A atenção surda agora Bora Tá todo mundo surda Aê, bora, colega Bora, gente Olha, chuva É bom Realmente Nós estamos trabalhando conexões no cérebro Bora lá Trabalhar alguns de vocês de São João aí na mente Ainda não tem a música É bom Olha aí Ainda não tem a música É, 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 é É, 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 é É, 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 é Amiga, ropa 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 Parou. Quem já brinca ao disco, crianças? Então, vamos lá. Eu estou trabalhando com vocês, porque eu gostaria que vocês trabalhassem com as crianças. Vamos lá. Vivo. Morro. Olha. Vou dar uma filé de chá. Vivo. Vivo. Morro. Muito bem. Olha, vocês estão processando a minha informação. Muito bem. De novo. Um passo para a esquerda. Olha, olha, olha. Um passo para a frente. Quem vocês estão trabalhando aqui? Que áreas do cérebro? Que mais? Também, tá bem? Atenção, funções executivas. O que tem mais? Movimento, trabalho corporal, percepção do corpo. Vamos lá. Um passo para trás. Quem sabe aqui é aquela brincadeira que... Ah, eu não me fugiu. Você... É, pois é. Eu vou precisar... Então, vamos lá. Dá uma brincadeira aí, de criança. Vocês brincam na sala de aula. Derramar? Como que é? Olha, conseguiu? Eita, vai sair o São João, né, gente? Bora? Bora? Bora fazer de novo o túnel? Aí, agora tá melhor. Tá mais bonito. Bora, gente. Bora, gente. Bora, gente. Olha o caminho da roça. Olha a vida de roda, meu povo. Cadê o São João? Abriu o outro aqui em palmas do São João. Oi, só ela cantou lá. Cadê? Aí, tá bonito. Damas para o lado, cavalheiros para o outro. Olha. Vamos lá. Damas para a direita e cavalheiros para a esquerda. Olha a esquerda. A dama, os patinentes, os cavalheiros para a esquerda. Olha, eu acho que o povo tá nem sabendo quem é dama e quem é cavalheiro. Meu Deus do céu. Parou. Parou. Agora vou... Tá acordando. Tá acordando, né? Os chico e o técnico estão acordando. Preste atenção. Agora vocês vão ficar. Cegos. Já memorizaram o espaço aqui? Então, pronto. Agora é André. André vai colocar a música e vocês vão seguir de olhos fechados. Calma. As damas estão do lado menino, mas tem pouco. Os cavalheiros vão ter que se juntar, as damas, aqui de novo, porque não vai dar certo. E por que vocês estão aqui mesmo? Bora participar da roda? Bora levantar? Não, 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 não. Levanta. Bora lá. Solta a música, André. De olhos fechados. Vamos fazer a grande roda. Aqui, ó. De olhos fechados, gente. De olhos fechados, gente. De olhos fechados. Tem gente que não tá de olho fechado. Parou? 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 Pessoal, isso foi uma maneira lúdica de mostrar para vocês como as crianças também brincam, como as crianças também aprendem. Não é assim que a gente faz? Alguns não quiseram levantar, tudo bem, não esqueceram, mas foi difícil? É difícil? Não é difícil? Porque vocês não têm as mesmas condições que algumas crianças. Lembra que a gente falou que era uma pesca? Para que que servem as tecnologias assistidas? Para promover acessibilidade, inclusão, autonomia e independência. Então, pode passar, por favor. Mais um. Mais um. Nosso tempo também já está. Pode ir. Mais um. Aqui. O que a gente acabou de trabalhar na brincadeira? Oi. 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 Oi, senhora. Oi. 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 na verdade não é, é uma intenção pedagógica, ao mesmo tempo fazer vocês levantarem e se colocarem nessa posição, é nesse sentido, além de tentar acordar vocês um pouco, foi para que a gente fizesse esse exercício. Como é que a gente poderia, porque o público seria o que, da educação infantil? Crianças de 0 a 6, 6 anos, como a gente vai tentar trabalhar com essas crianças, tem recurso de tecnologia existível, se a gente nem consegue compreender como essa criança está assimilando o teu. Gostei na hora que eu falei, se para a direita é esquerda, o abuso, eu falei, mulher, abuso para a direita, hoje para a esquerda, a gente é homem, ele vai falar também. Então, às vezes, ah, é uma brincadeira, mas assim, ali a gente está trabalhando as funções executivas do nosso cérebro, para a gente poder ver como que a gente pode decotificar a minha informação. A aprendizagem, aqui mais um estilo de aprendizagem. A aprendizagem auditiva são os sujeitos que aprendem e apreendem o objeto de conhecimento, usando principalmente a audição. Foi você que falou o que é da audição? Alguém me falou que gosta de aprender a ouvir? Então, elas podem, por esse estilo de aprendizagem, o ambiente estimula e favorece o seu processo, ou seja, um ambiente com equilíbrio sonoro, salas muito barilhentas incomodam, com estímulo evidentemente auditivo. Por exemplo, se eu estou em uma sala e estou aqui, o André ligou a caixinha de som, se tivesse muito alto, vocês querendo falar e eu querendo falar, a gente ia conseguir se comunicar? Não, então tinha muito estímulo, se fosse o caso. Então, o que a gente faz quando é uma criança que tem um processo de aprendizagem auditiva? Como? Como que poderia trabalhar estratégias pedagógicas com essa criança que aprende oufim? Como? Eu poderia trabalhar o sentido sensorial dela, que é o canal auditivo, então com músicas, com sons, com a estimulação sensorial, para a gente tentar desenvolver algumas estratégias. Pode passar. Por exemplo, os estudos no campo da neurociência indicam que devolutivas no estímulo auditivo são comuns na cegueira. O estímulo auditivo em estudantes com cegueira é comum e muito ativo. Portanto, encontrando os estudantes que ativam seus esquemas mentais com essa estratégia, porque ele já está com um canal sensorial comprometido, que é a visão. Então, ele vai estimular o canal auditivo. Então, ele também consegue, ele gosta de ser estimulado pelo canal sensorial, que é a audição. Os alunos com altas habilidades sobre a educação, ele também encontra um centro de interesse dele em sistemas mentais, por meio de vídeos, tutoriais e a fala do outro. Às vezes, tem gente que não quer uma apostila para ler, mas ele vai lá no YouTube e bate no tutorial e consegue entender tudo o que está falando ali rapidamente. Então, é assim. Então, é um estilo de aprendizagem. E no autismo também. É comum identificar estudantes autistas com características de ativar esquemas mentais de forma auditiva, sem devolutivas vergonais. Quer dizer, ele aprendeu somente ouvindo. E aí, ele não precisa ficar verbalizando aquilo. Para ele, ouvir já falou. Bom, pode passar. Mais um. Aprendizagem colaborativa ou parceria. Quem gosta de aprender aqui em grupo? Eu também. Então, são sujeitos que necessitam do outro, de parceria, que não representam figura de autoridade. Sem aquela opressão. Eu falei para vocês, como é que a criança gosta de aprender e nós também? Com a fé, com o carinho, com o respeito. Essas crianças também que têm um estilo de aprendizagem colaborativa, elas também gostam de aprender assim. Para aprender e aprender objetos de conhecimento, é um estilo que está centrado no diálogo, na negociação, na palavra e no aprender pela explicação. Então, ele quer que alguém também faça esse processo junto com ele. A aprendizagem em rede é, constitutivamente, um meio conversacional. Pode passar. Então, alguns exemplos de quem gosta de trabalhar com esses estilos de aprendizagem. Os estudantes com BDA ou DDAH, transtorno de déficit de atenção e com interatividade. É comum, entre estudantes com esse tipo de transtorno, utilizar a referência do outro, principalmente o transtorno de déficit de atenção. A parceria de estudo é uma estratégia para ativar esquemas mentais. Alguém que já vê assim, ei, Natália, me lembra de alguma coisa ali para poder... As vezes a gente precisa dar esse devolutivo do outro, para a gente poder se regular, para a gente poder entender as nossas conexões, para a gente entender as nossas emoções. E as crianças são dessa maneira. As crianças com síndrome de DDAH ou deficiência intelectual. Na ativação dos esquemas mentais, a parceria de estudo é uma referência muito produtiva na memória de aprendizagem desses estudantes. E com deficiência física também. A aprendizagem também, em colaboração ou colaborativa, ajuda muito as crianças com deficiência física. Pode passar. A aprendizagem pela observância ou de observação. São sujeitos que aprendem e apreendem o objeto de conhecimento usando cinco sentidos sem necessariamente interagir diretamente com o grupo. Para esse estilo de aprendizagem, o ambiente é que estimula e favorece o seu processo. Ou seja, um ambiente com estímulo de diversos tipos de informação permite a esses sujeitos aprenderem. Quais seriam esses sentidos? A gente fala muito dos cinco sentidos, mas na verdade a gente tem mais. Quais seriam os cinco sentidos? Audição, visão, opato, paladar e o carro. Então, essa criança, quando a gente fala das inteligências múltiplas, lembra que tinha muito... Volta no cérebro bem aí, André, contou. Sinestésico corporal. Quer dizer que tem áreas do cérebro deles que são ativadas daquela maneira e ele melhor aprende desta maneira. Então, para eu buscar recursos de tecnologias assistivas, eu preciso entender como ele aprende. Então, eu posso pegar um recurso, por exemplo, ou uma estimulação mucossensorial com essa criança, que é sinestésico corporal e ela vai te dizer, ela vai te dar essa devolutiva que ela aprende desta maneira. Pode passar. Pode passar. Mais um. Então, essa é a forma como o seu cérebro é o processo e a informação. Você, a inteligência, sinestésico corporal, a existencial, são as áreas do nosso cérebro que nos indicam nisso. Pode passar, André. Mais uma vez, o esquema verbal. Tem gente que não suporta o cheiro de esmalte. Não é forte. Mas tem crianças também que não suportam o cheiro daquele pincel. Aquele pincel branco, o marcador, ele tem um cheirinho. Tem algumas crianças na nossa área que não aguentam aquele cheiro. Alguns brinquedos pedagógicos também têm cheiros ou texturas que as crianças não aguentam. Então, isso faz parte do processamento que a gente tem no caso, a gente fala para as crianças, sensorial. Então, quando a gente tem um déficit ou um comprometimento nesse processamento sensorial, a gente tem que entender. Por exemplo, tem gente que tem hipersensibilidade. Às vezes, ela não quer que você toque. Às vezes, tem gente que é aquele que sente abraço. Tem crianças que não gostam de abraço. Então, como é que a gente vai trabalhar estratégias pedagógicas com essas crianças? Tem crianças, por exemplo, com comprometimento motor aqui na mão, e ela vai precisar de um auxílio, por exemplo, de um engrossador ou de uma ponteira aqui na mão, mas ela não suporta que eu toque nela. Como é que eu vou fazer? Então, os recursos, pode passar. Pode passar. Ali. E as tecnologias... Não, volta. E as tecnologias assistidas nesse processo, elas podem ser de baixo custo, materiais reciclados alternativos, médio custo, materiais industriais, plataformas e aplicativos, públicos e gratuitos, por exemplo, de alto custo, equipamentos ou materiais industrializados e personalizados, cadeira motorizada, programas e plataformas específicas. Pode passar. Eu trouxe aqui alguns exemplos. A gente vai deixar depois materiais para vocês, compartilhar com vocês, mas a gente tem aqui, nessa parte superior, a gente tem aplicativos com prancha de comunicação alternativa. Ali no outro lado direito, a gente tem acionadores, que são um tipo de recursos de tecnologia assistiva, de média complexidade, pode passar. Volta mais? Aqui. Engrossadores de utensílios domésticos ou, por exemplo, de tesoura. Uma cadeira adaptada ali foi acolchoada com aquela espurrinha de... Não sei o nome agora. De vizina. O macarrão. O macarrão, isso. Foi acolchoada para adaptar para uma criança que precisava ter uma correção postural. Isso é um tipo de tecnologia assistiva de média complexidade. Pode passar. Aqui a gente tem uma linha Braille com um ampliador de tela, do lado esquerdo, que é um recurso de tecnologia assistiva já de alto custo na deficiência visual. E do outro lado a gente tem o Otano, que é um tipo de recurso de tecnologia assistiva de alta complexidade. Inclusive esse óculos está em torno de R$ 17 mil para a deficiência visual. Pode passar. A cadeira adaptada e a mesa adaptada também é um recurso para crianças. Às vezes a criança pequenininha não alcança. Ela senta na cadeira e o pezinho dela não alcança o chão. A gente usa um recurso muito assim. Por que eu preciso estar com a perna no chão e a correção da coluna? Porque quando eu tenho uma correção postural, eu consigo ter um equilíbrio e uma qualidade melhor para desenvolver. A aprendizagem. Então, se eu sei, igual vocês estão aqui na cadeira confortável, mas nessa cadeira aqui eu poderia ficar desse jeito aí. Então, a gente vai promovendo o recurso, tanto de baixo custo quanto de alto custo. Pode passar. E eu vou finalizar. Então, e muito obrigada por dividir esse momento comigo, tá bom? Então, gente, muito bom a palestra que nós acabamos de assistir e participar. Vamos agora para chamar o segundo palestra. Então, agora, a gente vai partir para a nossa segunda palestra, com o tema do papel das escolas no enfrentamento das violências contra as crianças. Considerações a partir de uma validade psicosocial. Quero convidar aqui ao palco o professor Ladislau Ribeiro, do Nascimento. É professor do curso de psicologia e no programa de pós-graduação em ciências e saúde na Universidade Federal Tocantins. Doutor em psicologia social pela Universidade de São Paulo, USP, com estágio doutoral na Division of Health Research, Lancaster, no Reino Unido. Mestre em psicologia e social pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Graduada em psicologia pela Universidade Presbiteriana, Marquinhos. Condena o projeto de extensão intitulado Plantão Psicológico do Contexto Escolar, um dispositivo de acolhimento e transformação. Desenvolve pesquisas na interface Psicologia e Educação. É membro da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Faz parte do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Principais temas, inclusão escolar, práticas escolares e promoção de subjetividade, relações étnicas e raciais na interface Psicologia e Educação. Pesquisa de Intervenção. Seja bem-vindo, professor. Obrigado.